Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, a gente tá aqui no servidor da Indonésia pra mostrar alguns eventos pra vocês. E mais no final do vídeo eu vou falar sobre os eventos que chegaram já no Brasil, sobre esse evento de aniversário que a gente vai ganhar muita coisa. Vai ganhar cubo, vai ganhar duas skins. E também vou falar sobre a loja misteriosa, então assiste até o final pra não perder nada. Começando, a gente já tem aqui um evento que é referente, se eu não me engano, ao aniversário da Indonésia, do país em si. Eu não tenho certeza dessa informação, mas é algo assim. E nesse evento você ganha aqui esse pacote por 3 dias e também esse paraquedas totalmente de graça. A gente também ganha aqui uns tokens com a bandeira da Indonésia, né? Me corrijam aí no caso se eu estiver errado, mas se eu não me engano é referente ao aniversário do país. Mas é bem interessante esse evento, tá dando muitos itens. Aqui a gente já tem alguns tickets de arma royale e algumas caixas de skin. Essa granada por recarga que a gente ganhou no evento lá, né? Que tinha aquela skin de graça. E esse aqui que é um evento bem interessante, que você trocando os tokens, você consegue aí um skin de arma permanente. Você consegue o pacote da máfia permanente. Também consegue personagens e mochilas grátis. É um evento bem interessante, vamos ver se vai chegar alguma coisa semelhante aqui no nosso servidor, né? Que ia ser bem interessante. Aqui na parte de anúncio não tem nada muito novo. A gente vai dar uma olhada nesse instante lá no Diamant Royale pra ver se chegou alguns itens novos aqui. No nosso servidor não atualizaram os itens, né? Aqui a gente tem essa máscara completamente de graça, só por login. Que chegou, eu não sei se é referente aí ao aniversário, eu creio que seja um evento à parte. Então tem chance de a gente estar ganhando essa máscara logo, logo. Já que esses itens eles costumam vir em todos os servidores. Esses itens aqui que a gente ganhou na atualização, que eu não resgatei aqui nessa conta ainda. Bora dar uma resgatada. E bora dar uma olhada lá no Diamant Royale e ver se chegou alguma coisa nova. Porque o nosso servidor, infelizmente, ainda não atualizou. Mas logo logo ele tá atualizando, a gente tá um bom tempo com os itens lá repetidos. E os outros servidores, a maioria já atualizou. Então bora entrar aqui. Comenta aí se você curtiu o Diamant Royale. O bom dele, né? Que é um Diamant Royale duplo, então tem um dobro de chance. Só que vocês vão ver que nesse servidor tem uma vantagenzinha em cima do nosso. Vocês vão ver logo logo. Deixa eu só dar uma girada aqui rapidão. Enquanto isso, eu quero pedir pra você, se você for novo, se inscreve aí no canal. Que a gente tá bem perto de 16k. Bora bater ainda nesse nó de semana. Enquanto eu tava gravando esse vídeo, a gente tava faltando menos de 100. Então compartilha pra um amigo aí pra ajudar o canal. Se inscreve se você for novo. Aqui sai vídeo todo dia, às vezes sai mais de um. E eu trago conteúdo aí, eu trago novidade, eu trago gameplays às vezes. Eu não jogo bem, mas isso aí é meme aqui do canal. Já faz parte aí da rotina da gente. Então vamos que vamos. Vamos terminar de girar aqui. A gente não ganhou nada de bom. Bora dar uma olhada agora no diamante royale. Então a gente tá aqui o dobro. Os itens, como vocês vão ver aqui, não teve nada de diferente. Esses itens já estavam aqui nesse servidor. Mas eles têm aqui o dobro de chance de ganhar essa skin, o pacote magro. 100% a mais de chance de estar ganhando que a gente não teve. Isso é um baita machismo, né? Porque só tem 100% na skin masculina. E eu não entendi por que só na skin masculina. Os itens continuam os mesmos aqui. Sempre teve esses pacotes um pouco melhores que o nosso. E eles estão tendo um desconto pouco maior. A gente tá por 300 diamantes. Lá no nosso servidor está um pouco mais caro por 500. Além de aqui ser 400, ele ainda tem 100 de desconto, né? E fica mais barato. Essa é a máscara que eles ganharam de graça. É uma máscara bem bonita. Não é tão bonita, mas ela é diferente. Dá pra fazer umas combinações legais. Se eu não me engano, ela é unissex. Dá pra usar nos dois personagens. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, é unissex. Então comenta aí o que você achou desses eventos que tem aqui na Indonésia. E bora falar um pouco dos eventos que já chegaram no Brasil. Então galera, esse evento aqui chegou meia-noite. Ele chegou esse banner. Falando que daqui a 7 dias a gente vai ganhar 2 pacotes de graça. E a chance de obter o cubo. Como vocês sabem, a gente teve um evento no Volta às Aulas. Essa mesma chance de obter um cubo. Poucas pessoas ganharam, mas algumas chegaram a ganhar. Nessa chance, pra ganhar, você simplesmente precisa jogar partidas. E ao final delas, você vai ganhar um prêmio. Esse prêmio normalmente é fragmento. Se você fizer um boiá e tal, você sempre ganha o fragmento. Mas você tem a chance de, além desses fragmentos, ganhar um cubo mágico totalmente de graça. Por jogar partidas. Não é fácil, não é algo que todo mundo vai ganhar. Mas é algo que você tem uma chance. Se você jogar bastante, aí aumenta bastante a sua chance. E os pacotes ainda não saíram como a gente vai ganhar eles. Mas provavelmente é algum evento com token que eu vou estar trazendo aqui. Como vocês vão ganhar esse token bem mais fácil. Trazendo um vídeo aí assim que sair. Falando um pouco sobre a Loja Misteriosa. Essa imagem aí de fundo é do canal Droid. Vai estar aí na descrição. Ele fez essa artezinha aí que representa um pouco da Loja Misteriosa. A gente não sabe se vai ter Loja Misteriosa esse mês. Ou se eles vão trazer um supermercado 3.0. Tinha gente falando que em vez de uma Loja Misteriosa esse mês a gente ia ter aí um supermercado. Que foi aquele que teve o Dino, o Tigre. E a gente tinha um desconto aí em 3 itens. Eu acho que é uma loja interessante. Porque a galera que gasta diamante não consegue um desconto alto na Loja Misteriosa. Então comenta aí aí embaixo agora o que você prefere. Loja Misteriosa 5.0. Ou a chegada do supermercado 3.0 para esse mês. Eu creio que esse mês ainda a gente vai ter algum tipo de promoção. Porque é o mês de aniversário. Mas eu espero que seja aí a Loja Misteriosa. Então comenta aí sua opinião. Compartilha para os amigos. Mas antes de acabar eu quero falar sobre duas coisinhas com vocês. A primeira delas é o calendário que saiu aí do evento de aniversário. E que mostra que a gente no dia 19, segunda-feira, vamos ter dois tokens. O token do bolinho de queijo e do bolo de morango, talvez. Tô chutando aí. Mas o bolo de queijo a gente vai estar podendo trocar aí. E o bolo de morango por vários itens. Entre esses itens é a mochila de dois anos de aniversário. Que eu já tinha falado com vocês. O emote Suffley. Totalmente de graça. Que é aquele emoji que chegou por recarga. Aquele emoji que você faz uma dancinha. E a gente também vai estar ganhando alguns outros itens. Como a skin de granada de dois anos de aniversário. Segunda-feira eu trago um vídeo para vocês bem cedinho. Ensinando a pegar esses tokens. Para vocês ganharem esses itens. E para finalizar a novidade mais legal. É o baú exclusivo do passe de elite. Quando você chegar em 250 emblemas. Toda vez que você chegar em 250, 300, 350. Você vai ganhar esse baú. E ele tem vários itens. Entre esses itens ele tem cubo. Tem emotes. Tem vários itens. E você vai ter a chance de ganhar o cubo. Que é o item principal desse item. Então quando você chegar com mais emblemas. Você vai ter mais chance de ganhar itens bons. E o melhor item vai ser o cubo. Vai ser um negócio bem interessante. Essa é a novidade que eu tenho para vocês. Se você gostou deixe seu like. Compartilha para os seus amigos. E é nóis.